Nerópolis, 27 mil habitantes, distante 35 quilômetros de Goiânia. A minha geração sempre ouviu falar de Nerópolis como sendo a cidade do alho. Mais de uns tempos pra cá, essa cidade passou a ser conhecida como a cidade do doce. E muito disso se deve ao trabalho de uma família que é proprietária dessa fábrica aqui. Criada há 50 anos, essa fábrica não era grande assim. Na verdade, era uma empresa familiar, produzindo só um pouquinho de doce de leite. Hoje, são quase 50 funcionários e a variedade ultrapassa os 150 itens. A produção diária, nós já chegamos a consumir aqui 10 mil litros de leite diário. E fora as frutas, doces de fruta que a gente faz. A senhora trabalha aqui todo dia? Todo dia. Mas diz que o dono só dá uma olhadinha? Ah, mas é o ouro do dono que engorda o boi, não é? A rotina na fábrica é pesada. Metas a cumprir, horários a seguir. Mas sem descuidar do principal, a qualidade. A primeira preocupação é com a parte dos funcionários, que têm que ter todos os aparatos, né? Bem uniformizados, com toca, com sapato adequado. A gente tem um ambiente pra eles passarem ali, fazer higiene pessoal, antes de entrar na empresa. E também verificamos a qualidade da matéria-prima, porque não é impossível fazermos um produto de boa qualidade sem ser com boas matérias-primas. A fase final de boa parte dos doces é essa, o corte em cubos. E depois, a cristalização. Bom, agora eu vou me preparar pro momento mais importante da reportagem, que é o de experimentar o produto. Quem vai me ajudar aqui é a Carla, que é a filha da dona Dulcinea. O Carla, o que que tem aqui de mais gostoso? O carro-chefe da nossa fábrica é o doce de leite. O doce de leite cremoso é o que mais sai. E eu tô sabendo que tem uma novidade aí também, que é a cocada com maracujá, não é isso? Isso. Essa é espetacular. Então eu quero experimentar essa cocada. Uma delícia, não é? Bom demais. Como é que é a produção dessa aqui? Ué, a gente pega a fruta do maracujá, faz uma calda dela e coloca junto com uma cocada branca. E dá essa tonalidade do amarelo, dá esse sabor. E é um sabor suave, não é um sabor forte. Nossa, essa até eu vou levar, viu? Ótimo, então tá, leva mesmo, viu?